Tudo bom, pessoal? Gustavo Santucci, eu sou diretor comercial do Grupo El. Hoje eu vou falar para vocês aí... A gente vai ter um bate-papo rapidamente aí. Tudo bom, pessoal? Gustavo Santucci, diretor comercial do Grupo El. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre gestão do castral de excelência. São quatro passos aí para uma gestão do castral de excelência. Eu vou resumir rapidamente aí. Também vamos ter um convidado super especial, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro passo. A primeira coisa importante que o mantenedor de escola, o dono de escola, o gerente de TI, precisa ter são planilhas, são os dados e um padrão oficial. Por convenção, a gente construiu um padrão oficial, que você pode manipular os dados da sua instituição por planilhas, numbers, Excel. Enfim, você, sem ter sistema, você pode trabalhar. Porque o sistema serve para facilitar os dados que você imputou dentro do sistema. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai... Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o processo de rematrícula. Então, vem comigo aqui, pessoal. Aqui, vamos lá. Então, aqui é o Novo Education. Super bacana. Super bonito. Logo. Aqui a gente aplica a identidade visual da instituição, cores. Fica personalizado para a sua escola. E não é só a carinha dele, não. A gente homologa e personaliza todos os seus documentos, relatórios. A gente constrói o que você precisar. Isso tudo com muita facilidade. Então, vamos lá. Aqui tem um processo de rematrícula. O que você precisa fazer na rematrícula, que é importante? Você precisa clicar nesse botão aqui, gerar rematrícula. Todos os alunos vão para o ano subsequente. Então, o que ela está aqui é 2020. Está todo mundo aqui. Bonitinho aqui. Ele vai como para a sua escola? Vai tumultuar todo mundo ao mesmo tempo? Não. Vamos calcular a capacidade de atendimento da sua instituição. E coloca lá para os pais agendarem para falar com a escola. Com o pessoal da matrícula. Então, aí você vem e efetiva a matrícula. Você pode ir em ficha financeira, observações. Reservar a matrícula, efetivar a matrícula, editar alguns dados. Que, inclusive, o pai pode acessar isso pelo celular. Ele pode alterar o telefone, o endereço. Muito interessante. E daqui você pode efetivar a matrícula. Lembrando que a gente pode efetivar a matrícula em lote. Pode gerar aqueles kit matrícula. 50% de desconto na rematrícula em outubro, novembro 40, dezembro 30. Então, janeiro não tem. Não tem mais vaga na instituição. Estou brincando. Vamos lá, então. Então, aqui, o que mais? Aí você tem relatório que é a parte acadêmica aqui. Bastante relatório legal. E você pode gerar os relatórios aí de matrícula, tá? Bom. Aqui tem uma coisa bem interessante. Também tem uma pesquisa rápida aqui, ó. Vamos lá. Ó. Gustavo, ele já lista todos os alunos. Gustavo. E não é só, ele só não busca só essa pesquisa aqui. Ela não é só aluno. Se você colocar financeiro, olha que legal. Ele já abre telas e relatórios financeiros. Disponíveis nesta versão aqui. Então, muito interessante que você digita aqui o que você precisa. O Education One traz aí alunos, responsáveis, telas e relatórios. Isso é bem interessante. Tem um suporte aqui que tem... Você pode falar com especialistas, tá? Não é robô. São pessoas reais aí conversando com você. E sininho aqui avisando todas as novidades do Novo Education, novas funcionalidades. Porque o sistema faz isso todo dia automaticamente. Ele tem diversas melhorias aí. Financeiro, saber quem pagou e quem não pagou. Quem não pagou, tela de controle de inadimplência. Muito interessante. Puxa tudo e mantém a sua inadimplência atualizada. Sempre, tá? Pedagógico, que é a parte fundamental para fazer a chamada. O professor faz chamada, anota, digita o conteúdo. O que você tem? Elimina a sobrecarga de trabalho da secretaria e da coordenação pedagógica. Então, vem aqui, ó. Só para pagar. Faltou, faltou. De teu conteúdo. Nos pequenininhos, a gente tem uma plataforma bem interessante aí para você fazer o diário de classe automático. Aí a gente foca em outro webinar. Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? E o Educational foi construído em cima de 11 pilares para uma gestão educacional de excelência. Então, você tem que alertas aqui, ó. Então, na palma da sua mão, porque a gente tem um aplicativo na Google Play e na Apple Store. Você pode baixar o aplicativo do gestor e ter toda a Education dentro desse aplicativo. Então, ele avisa quais são as suas demandas aqui pendentes e com atrasos. Você entra na sua escola e vai para os departamentos já sabendo que você precisa ajudá-los. Então, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas quatro dicas aí, quatro etapas aí importantes aí. Claro, tem detalhamento. Então, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter um curso gratuito no processo de rematrícula. Então, quem é cliente vai aproveitar e vai tirar bastante dúvidas. E quem não é cliente pode conhecer um pouquinho como a gente faz o processo de rematrícula. que é super simples, dois, três cliques você tem isso organizado aí para o próximo ano. Agora, eu vou chamar o Alexandre Santucci, um membro da minha família, especialista em marketing estratégico e empregabilidade. E acabo de lançar um livro, Sucesso é o Caminho. e é um dos maiores especialistas aí de vinho no Brasil, tá? Então, eu vou passar a palavra para ele. E ele vai falar sobre empregabilidade no século XXI. Tem tudo a ver com tecnologia, com o processo que a gente está automatizando, né? E a gente está tirando o emprego das pessoas na escola? Não. Então, ele vai tirar todas as dúvidas aí e vale a pena. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.